O Diário do Noroeste há 67 anos contando a história do Paraná, da região e do Brasil e abordando os temas relevantes socialmente e culturalmente. Nessa perspectiva, e no mês que debatemos as questões étnico-raciais, recebemos em Paraná-Vai hoje um professor com uma larga cultura universitária e que retorna a Paraná-Vai, onde já foi morador, veio de Salvador. E como isso é um bate-papo, salvo qualquer equívoco, o professor pode ficar à vontade para intervir. Recebemos o professor Eduardo Davi Oliveira, filósofo, pós-doutorando e antes do nosso bate-papo, professor, é um prazer recebê-lo e fique à vontade para as suas considerações iniciais. Eu que agradeço voltar em Paraná-Vai para essa atividade, né? Reencontrar amigos, como é Celso, na condição de fazer um trabalho social da maior relevância na cidade. Então, a Ampir, que já está aqui há alguns anos, há muitos anos, realizando esse trabalho de consciência negra, de combate ao racismo, de combate à intolerância religiosa, enfim, levantando as bandeiras de afirmação positiva da cultura negra, da pessoa negra e dos seus direitos. Então, voltar para cá nessa condição é uma alegria redobrada, né? Revejo meus familiares, encontro os amigos e faço um trabalho social da maior relevância, que é o combate ao racismo e a promoção das igualdades raciais. Professor, estou vendo o senhor tratando a questão da negritude e negro. Preto ou é negro? O movimento negro, ele fez uma coisa fundamental nesse país, que politizou a classificação técnica do IBGE. Então, o IBGE trabalha com branco, preto, pardo, indígena e amarelo, né? Então, são quatro categorias de cor e uma de origem. Nós, enquanto movimento negro, movimento social negro, dissemos que, socialmente falando, preto mais pardo é igual a negro. Então, para o IBGE, tecnicamente, é preto. O movimento negro qualificou essa discussão do ponto de vista político, do ponto de vista social e juntou. Preto mais pardo é a categoria política negro, não é uma categoria meramente biológica, é biológica e social. Então, é negro. E como levar essa conversa para a rua, já que há muito cuidado, e até há uns pudores, e até há medo de transgredir, ou às vezes até a intenção de transgredir. Como levar isso, professor, para que isso se popularize e que tratemos isso de forma natural? A gente faz uma coisa que eu acho que é fundamental, é justamente isso. É naturalizar como positiva qualquer categoria que se refere a pretos ou negros. Ou seja, tirar o estigma de negativo de qualquer uma delas. Então, já teve muita discussão sobre isso, né? A gente já falou, bom, preto, negro, afrodescendente, afro-brasileiro e assim por diante. E aí, aquelas muitas variações para a cor negra no Brasil, que hoje passa de quase 400, mais de 400 nomes para falar preto, para falar negro. Essa coisa, né? Cor de jambo, moreno puxado para branco, branco puxado para preto, essa coisa toda. O que a gente faz? A gente caracteriza como positivo qualquer afirmação da negritude. Então, seja o que a gente fala, para ir para a rua, do negro retinto ou não. Ou do negro de pouca tinta, como a gente fala popularmente. A questão é entender que, socialmente, tanto o negro com muito mais melanina, quanto o negro com menor melanina, sofrem discriminação semelhante. Quem tem mais melanina sofre mais discriminação racial. Mas não é tão distante, assim, de uma pessoa que era considerada, então, como pardo. Então, a gente politiza essa categoria para ver os direitos no conjunto dessa população, que hoje não é minoria, né? Então, a gente está falando de 53, agora o novo censo, acho que vai chegar a 57 ou 58% da população brasileira. Quer dizer, a gente está falando de um universo de um pouco mais de 100 milhões de pessoas. Antes de falar da atividade do senhor aqui na cidade, vamos aproveitar o seu conhecimento para a gente tentar botar um pouco de luz sobre esse tema. Nós estamos falando de quase maioria absoluta da população, em alguma medida. Nós estamos falando ainda de distorções importantes, até como critério de desempate. É possível vislumbrar uma mudança dessa realidade na rua, professor? A gente tem. A gente está comemorando agora os 10 anos da lei de cotas. A gente está na revisão da 10.639. A gente também está comemorando os 10 anos da lei para reconhecimento de território quilombola. É um conjunto de leis, de afirmações afirmativas para a população preta. Às vezes segmentada em segmentos sociais determinados, como quilombo, às vezes universais para essa população. É um debate, quer dizer, é uma política que começou no primeiro governo do Lula, então em 2003, enquanto essa lei 10.639, que para a gente no campo da educação foi fundamental, porque obrigou o ensino de história da África e cultura africana e afro-brasileira em todas as etapas de ensino. Então, ela é razoavelmente muito recente, de 2003 para cá. Mas ainda não implantamos. Estamos em implantação. Então, isso a gente conseguiu ganhar o debate público. Só que a gente tem uma demanda de 500 anos de não discussão, e não só de discussão, de não implementação de políticas a favor da negritude. Pelo contrário, a gente tem sistematicamente o Estado brasileiro tratando a negritude como caso de polícia, ou seja, criminalizando o negro por ser negro. Daí os casos de racismo serem tão altos, daí a discriminação no mercado de trabalho, na educação, no lazer, enfim, em todos os campos da sociedade brasileira, é absolutamente incrível, é enorme. O que a gente conseguiu é colocar esse debate na opinião pública. Implementamos, nesse menos de duas décadas, e já ficamos sobre o jugo do Estado de novo. Ou seja, a gente mal começou a implementar, e o Estado brasileiro, a partir de uma faceta conservadora da sociedade brasileira, já se colocou contrário às políticas de cotas, ou às políticas afirmativas, que é muito mais do que as políticas de cotas, que é uma das muitas políticas afirmativas. Então, o que a gente tem é... A gente tem um ganho significativo? Tem. Então, quando eu comecei a fazer essa discussão, veja só, a gente tinha 2% de negros na universidade, por exemplo. Hoje, a gente já passou da cifra de 40% na média, e em algumas universidades você tem 60%, 70%, né? Algumas. Sobretudo no Nordeste. Então, assim, você tem um avanço muito significativo. Então, aumentou o número, por exemplo, é uma coisa mais recente, mas o número de funcionários públicos negros, por conta das cotas para funcionários públicos no serviço público. Então, é bastante significativo. Agora, diante da demanda, é quase nada, porque é uma demanda, como eu disse, de 500 anos. A gente tem menos de duas décadas e já sofremos um retrocesso tremendo nos últimos anos em relação a isso. Então, por isso que é luta todo dia, sem parar. A gente não tem como descansar, porque toda vez... A gente nem consegue relaxar, na verdade. Porque se a gente pensar em relaxar, suprime o direito que a gente conquistou. Então, na rua, você já vê, por exemplo, na mídia brasileira, e aí eu estou falando aqui no espaço de mídia, você tem uma sensibilidade ou outra para a questão da negritude, que a gente não tinha antigamente, há muito pouco tempo atrás. Então, até grandes emissoras de TV, rádio, hoje têm na sua pauta, como pauta constante, como pauta cotidiana, a questão do racismo, do racismo estrutural, da negritude, da afirmação da cultura negra, o que a gente não tinha, realmente, há muito pouco tempo atrás. Eu diria que há cinco anos atrás, isso não era pauta na mídia nacional. Agora é, e é fruto dessa... contínua luta e esse acumulado de conhecimento e de ação política que a gente soube colocar no Brasil. Agora, o racismo perdura, aumenta, junto com o feminicídio, o extermínio da juventude negra, o racismo, não só o que a gente chama estrutural, mas o racismo religioso e outras facetas desse racismo, racismo ambiental, etc., isso perdura e, não incrivelmente, pelo clima político do Brasil até então, nos últimos quatro anos, esses dados aumentaram. Então, aumentou o racismo, o feminicídio, o racismo ambiental, ele só aumentou de escala. Então, também, a gente só aumentou a nossa escala de luta também. Mais conhecimento e mais ação. E como ganhar essa luta na prática, na rua? Porque é uma linha antena e aí um discurso fácil de vitimismo e políticas afirmativas. Como fazer a questão da política afirmativa ganhar a rua e se tornar algo necessário, mais que necessário, legitimado, normal, vamos dizer assim? Eu diria que eu usaria duas estratégias de argumento. Uma é racional. É dizer, olha, não é mimimi dizer que tem racismo. O racismo é uma realidade social, econômica, política e histórica evidente. Então, basta visitar alguns dados, dados quantitativos, dados estatísticos, para comprovar isso. Então, ainda é assim. O maior número de desempregados são negros e negras, o maior número de detentos nos presídios são negros e negras, a população que mais morre no Brasil por violência é negros e negras, pela fome é negros e negras e assim por diante. O maior número de habitantes dos lugares que é socialmente desprestigiados, as favelas, as comunidades, etc., são moradores negros e negras. Ou seja, qualquer estatística, e é assim, não é na cidade de São Paulo, não, é em qualquer cidade desse país, você vai ter essa dura realidade, na verdade. Então, um primeiro passo é olhar para a realidade brasileira, eu diria assim, racionalmente, com olhos técnicos, porque daí não tem mimimi, não é interpretação subjetiva de ninguém. É uma evidência que nas universidades, por exemplo, a gente tem uma mudança nesse quadro, como eu tinha dito, mas em cursos como Medicina, o índice de pessoas negras fazendo o curso de Medicina é mínimo. Apesar desse avanço todo, está na casa de 7%, então não faz o menor sentido. Ah, mas é porque, por quê? Aí que vem as perguntas mais qualitativas, né? Por que não tem negro no curso de Medicina? Se deve à falta de preparo dessa pessoa negra, elas não querem ou elas não estão preparadas para isso, daí a gente vai começar a discutir quem é que teve oportunidade, quem é que não teve oportunidade. Se as pessoas que concorrem, não só para Medicina, mas para qualquer área de saber, você tem as mesmas condições dos seus concorrentes, no caso, as pessoas brancas, aí você vai ver que não, que a desigualdade econômica se reflete também como desigualdade étnica, que já está dentro do campo da desigualdade racial. E ainda podia fazer intersecções com a questão de gênero, com a questão da sexualidade, com a questão da LGBT, enfim. O que a gente vai mostrar é pelos dados estatísticos evidentes no país que você tem uma discriminação histórica que acumula já há cinco séculos. Então, nós passamos 375 anos com trabalho escravo, quase 400 anos de trabalho escravo, que foi a base econômica do país. E quando as pessoas falam hoje de trabalho, só fala dos cento e poucos anos, cento e trinta e poucos anos de trabalho livre. E é bom lembrar que esse trabalho livre era trabalho branco, é quando trouxe para cá italiano, alemão, polonês, europeus para cá, exatamente na época da abolição da escravatura. Então, a abolição da escravatura foi um segundo castigo. Se já tinha o primeiro criminoso, escravismo criminoso, que durou quase quatro séculos, Então, ao invés de incorporar essa população que já trabalhava, que construiu o Brasil economicamente e culturalmente, ao invés de incorporar essa população escravizada na nova dinâmica social brasileira, elas foram excluídas do mercado de trabalho, porque elas eram o mercado de trabalho escravizados. Elas foram excluídas sumariamente em benefício de europeus que fugiam da guerra e que vinham para cá. É muito estranha as opções do Brasil, porque esses que vieram de fora, europeus, e que chegaram aqui logo no início, para fazer um retrospecto, lá na colonização, esses europeus que vieram para cá vieram fugidos, acho que isso é de conhecimento geral, das prisões. Então, eram detentos, que eram reincidentes na criminalidade, que voltavam para a prisão, e que, às vezes, mais uma outra vez, uma terceira vez, o governo, a coroa portuguesa não sabia o que fazer com ele, eles mandaram para o Brasil, e aqui eles ganharam o título de barão, de duque, e eles foram os primeiros grandes proprietários lá das Seis Marias. E isso se mantém, viu? Então, se você pega o regime político e jurídico do Brasil, os sobrenomes daquelas Samiras lá de 1600 continuam ainda hoje no poder, em 2022. Mas, beleza, passa esse tempo todo, então, tem lá no final do século XIX, a abolição da escravatura, esses mesmos detentores do poder, como eu disse, que é de uma origem não muito nobre, porque eram detentos, eram, na sua grande maioria, criminosos, se mantém no poder e traz agora aqueles que fogem da guerra na Europa, que não estão envolvidos no mercado de trabalho, e aqui não vão trabalhar, vão ser os proprietários de fazenda, de moinho, de minas, etc. E não incorpora sequer a mão de obra negra, não mais escravizada, mas negra, e vai trazer, então, os pobres europeus para cá, eu tendo aqui um verdadeiro exército de mão de obra qualificada, que era a negra. Então, isso que a gente chama de racismo estrutural, ou seja, é sempre uma opção da sociedade brasileira como sociedade civil e do Estado brasileiro como poder público de, literalmente, discriminar, não reconhecer o saber, a prática, a história e a cultura dessa população, que, no final das contas, é quem construiu o Brasil do ponto de... não é sozinha, mas que foi a... é incomparável, digamos assim, não é só uma contribuição, porque contribuição é muito leve, a produção mesmo. O Brasil é uma produção negra e indígena, em primeiro lugar, porque os europeus chegaram aqui numa outra condição e muito tempo depois. esse tipo de escalonamento da nossa história deixa as caras que a gente oculta aquilo que é mais evidente no Brasil. Ou seja, quem construiu a riqueza brasileira do ponto de vista material e do ponto de vista simbólico é excluído do usufruto dessa riqueza, que é a população negra. Isso é do ponto de vista racional. Agora, tem um outro que é mais, vamos dizer assim, subjetivo, desejante, emocional. É impossível no Brasil, para falar das políticas dos afetos, não falar da cultura negra. De alguma maneira, o que a gente chama de afeto no Brasil é uma tecnologia africana. Nossa comida, nossa dança, nossa culinária, nossos brinquedos, nosso jeito de fazer política, que não é sisudo, que é alegre, que é dançante, que é festivo, e é comprometido, essa dimensão das políticas afetivas, ela é uma construção também de 500 anos, de África no Brasil. Então, a gente fala, meu preto, minha negra, isso está no cotidiano. E isso não soa como, num primeiro momento, como negativo. Mas, ao mesmo tempo, se transformou isso em xingamento. Seu preto. Percebe? Sim. Então, essa dualidade entre estar, a própria palavra preta, negra, preto, negra, de um lado, como afetivo e próximo e familiar, de outro lado, como discriminativo e excludente, faz parte da dinâmica social brasileira. Como é que a gente ganha as ruas? Eliminando, de uma maneira muito simples, eliminando, do ponto de vista da linguagem mesmo, essa questão da negatividade relacionada a negro, e mostrar, do ponto de vista das políticas dos afetos, das políticas econômicas, políticas e históricas, o reconhecimento dessa produção negra, que é a que mais longeva no Brasil, a que vem de mais tempo, e que mais coisas fizeram pelo país. Há que se reconhecer isso. Isso não é assim no Nordeste. Isso é no Brasil como um todo. Aqui no Paraná, no século XIX, você tinha a língua comercial, era o tupi-guarani indígena, e a base da produção econômica, que era 85% de população preta. Estou falando do século XIX, estou falando de um século e 200 anos atrás. Então, há que se reconhecer isso, porque se não se reconhece isso, você não tem as bases para fazer o que a gente está chamando aqui de política afirmativa. Por que é política afirmativa? Porque esse grupo de seres humanos, que é a maioria da população negra hoje no Brasil, foram negativizadas, negadas, discriminadas, afastadas, cortados seus direitos, inclusive o direito à beleza, inclusive o direito ao saber, que é o saber mais antigo que a gente tem também no país, inclusive o saber, os direitos evidentes, como os econômicos, de origem mais material, mas também é o jeito que a gente conta a nossa história. Quando se referem, a gente fala os descendentes de escravos. Nunca fomos, primeiro, fomos escravizados, não naturalizamos o escravo. E antes de ser escravizados, são tantos os reinados africanos que vieram para cá no escravismo criminoso. Então, a gente diz, somos filhos de reis, de rainhas, de princesas, de príncipes, de cortes muito elaboradas, de um sistema cultural africano que produziu a filosofia, que produziu a medicina, antes dos europeus, que produziu a astrofísica, que produziu a física, que produziu a química, que produziu, enfim, que produziu a maior parte do conhecimento que foi disponibilizado para o mundo, que produziu a humanidade. Mas, professor, e como é para o senhor, se é que já se deparou com isso, provavelmente sim, quando o senhor ouve, ah, professor, o senhor é puxado do branco, tem tanta coisa para fazer, por que o senhor está perdendo tempo com isso? Sabe que já faz tempo que não falam isso para mim. Mas, olha, a gente tem, eu sempre digo que o problema no Brasil, entre outras coisas, foi sempre conquistar, definir, assim, quem é o pardo. O pardo é o mestiço. Então, a gente tem essa história no Brasil, que é um país mestiço. Quando chegou aqui, eu vou fazer uma rapidíssima digressão. Então, na colonização, a mestiçagem era vista com muito bons olhos, porque o Brasil ia ser o grande laboratório mundial, o Eldorado, como se chamava, ou o Novo Mundo, né? Sim. Então, o Brasil era literalmente o laboratório no mundo onde ia se fazer uma fusão, uma mescla das raças, e o mestiço seria o produto, digamos assim, elaborado, sofisticado disso. Então, o primeiro signo de mestiçagem no Brasil era positivo. Passa o tempo, e aí a gente já está com muito tempo de escravidão no país, você vai dizer que o mestiço é a pior coisa que existe no Brasil, porque ele não é nem o branco puro europeu, nem o negro puro africano. Ele é uma mistura das duas coisas e é, na verdade, o pior das duas coisas. Então, esse mestiço vai ser agora tido como o problema do Brasil. É numerosos os autores e políticos, etc., que vai fazer esse discurso. O grande problema brasileiro é o negro, não é nem a escravidão, é o negro. Inclusive os abolicionistas, gente como Joaquim Nabuco, o José do Patrocínio, entre outros, tinha esse discurso. Depois, lá na década de 30, Getúlio Vargas com Gilberto Freire, você vai ter de novo a afirmação de uma valorização do mestiço. Só que agora é um negócio curioso. O mestiço para o Gilberto Freire, vamos lá, o Gilberto Freire está vivendo em pleno regime do Vargas e o Vargas está criando uma brasilidade. Então, ele que vai falar, olha, a Umbanda é a religião autenticamente brasileira, a capoeira é o esporte autenticamente brasileiro, o samba é a música e a dança autenticamente brasileira, a feijoada é a comida. São todos esses símbolos, dito eles, de mestiçagem, porque em todos eles você tem o branco, o preto e o indígena. Seria isso, um grande laboratório. E o Brasil é entre as nações no mundo a que melhor, vamos dizer, emplaca essa ideia de mestiçagem, porque temos harmonia social e democracia racial. E esse foi o discurso elaborado por esse pernambucano Gilberto Freire que vivia no Rio de Janeiro e que foi comprado pela elite brasileira e que vem até agora. Então, a gente já está falando de 70, a 90 anos desse discurso. Acontece que a gente nunca teve democracia racial e muito menos harmonia social. Ou, diria, nunca teve harmonia social e muito menos democracia racial. Pelo contrário, a gente sempre teve desigualdades sociais as maiores possíveis e racismo galopante nesse país. Essa narrativa encobre o fenômeno das desigualdades. tanto sociais quanto raciais. Ela literalmente encobre, é um fetiche, é um fetichismo. Ela vem justificando justamente o não lugar do negro. Porque quando finalmente se valoriza alguma coisa que é negra, por exemplo, samba, por exemplo, a sua culinária, por exemplo, a sua música, aí diz, mas é coisa de mestiço. E quando esse mesmo sujeito negro aí então está nas páginas policiais dos jornais, aí esse mestiço é o preto. Ou seja, ele nunca consegue angariar sobre si próprio uma imagem positiva. A mestiçagem sempre foi manipulada para negar a negritude. seja fazendo um folclore do que a negritude um folclore positivo, seja o discurso de discriminação mais radical, mais dura, que é o marginal, o bandido, enfim, a mulata que é tipo exportação, o negão que é quase um cavalo, porque é só um reprodutor sexual, saca? Esses estereótipos são estereótipos racistas que jogam com esse imaginário e tal. Então, quando vem para mim com isso, eu sou evidentemente, não só eu, o povo brasileiro é, do ponto de vista biológico, um povo mestiço. O povo alemão é um povo mestiço. O povo português, esse, então, é mestiço há mais tempo que os outros ainda. Mestiço biologicamente, porque não existe raça pura em canto nenhum. Até um dado importante, esse projeto Genoma, ele mostra que 97,3% dos genes de qualquer ser humano é igual é idêntico. A diferença fenotípica vai de 0,1 a 3% dos genes. Quer dizer, é muito pouco. Apesar disso, os fenótipos cabelo, cor da pele, formatura óssea, é o que dizem que é tal da raça. Quando esse vem para mim, então, e fala, mas você é mais puxado para branco do que para preto, é no máximo um pardo, ou coisa assim, se eu estiver com paciência, eu explico isso tudo que eu estou lhe falando. Se eu não estiver com paciência, eu falo isso tudo um pouco, porque a questão é de autodeterminação. Então, do ponto de vista biológico, o meu pai biológico é um homem preto, minha mãe biológica é uma mulher branca. Então, eu seria um mestiço típico. Eu tenho irmãos que têm mais melanina que eu e irmãos que têm menos melanina que eu. então, a gente é literalmente um degradê dessa família brasileira. Agora, como é que eu me reconheço? Como é que eu me vejo? Então, eu não sou envelope, então eu não sou pardo. Envelope é cor de, pardo é cor de envelope, isso não existe. Então, eu sou um homem negro, eu me assumo nesse lugar, sabendo que eu não tenho a melanina acentuada, portanto, tem políticas afirmativas que eu não vou disputar, porque eu pude entrar em outros espaços por conta dessa mobilidade social do mestiço, eu pude entrar em outros espaços. Por exemplo, eu não disputei bolsa para cotas negras na universidade. Eu poderia ter me candidatado, mas não fiz, porque eu tenho consciência que no Brasil faz diferença ter mais ou menos melanina. Mas logo na minha primeira frase eu disse isso, socialmente falando, os tais pardos que a gente transformou em negro, e pretos têm uma condição social muito semelhante. E é disso que a gente está falando, de direitos. Não é, então, um determinismo biológico. A gente não é racista, a gente é justamente contra o racismo. Então, a gente não está falando de determinismos biológicos, mas de autodeterminação que também não se dá só pela minha subjetividade. Como tem gente que para ter privilégio, agora com as cotas negras, sendo pessoas brancas, se inscrevem em concursos ou em universidades dizendo. Ou agora até para disputar a prefeitura, que é o caso de Salvador, que vocês acompanharam certamente. Então, a pessoa que é socialmente... que é gravíssima. Custou caro. Perdeu. E foi um dos motivos pelo qual perdeu. Então, é um cinismo. Então, a pessoa foi sempre branca, socialmente branca, se pensou sempre como branca, se apresentou como branca para ter uma vantagem eleitoral, se coloca como negra. Isso acontece muito na universidade, em concursos públicos, etc. E a gente tem mecanismos para coibir esse tipo de ação. Alguns mecanismos para coibir isso. Mas, no meu caso, tem muito tempo mesmo que ninguém me questiona, me pergunta, porque eu acho que eu já tenho muito tempo também nessa luta. Então, a própria ação, o próprio histórico abona. Professor, antes de entrarmos na programação local... Eu estou falando muito, é? Não, absolutamente. É uma aula importante para a gente... Primeiro que a comunidade possa reconhecê-lo como uma pessoa da terra que viveu aqui e que hoje está fazendo coisas na sua carreira acadêmica em outra cidade, em uma cidade referência do Brasil. mas, absolutamente, uma conversa pertinente e interessante. Nós estamos no mês da consciência negra e nós vamos chegar a zumbi dos palmares. Certo. Fabulação ou realmente um ícone da nossa cultura? Como o professor debate esse tema? O Brasil nasceu como país, como nação livre nos quilombos. Então, eu tenho insistido muito nisso. o que é uma nação? O que é um Estado-nação? É um Estado autônomo, livre, que manda no seu próprio destino. Quando nós nascemos como Brasil, como Estado brasileiro, que autonomia a gente tinha? A gente tinha um imperador português que foi quem decretou a independência. Quer dizer, o filho do imperador decreta a independência e é o governante. Não faz o menor sentido. E teve aquele pacto do império com a burguesia, nem é tenta ser uma burguesia, mas com a classe econômica dominante da época. O Brasil só veio a ser Brasil, na minha opinião, quando se constituíram os quilombos, que veio antes das outras insurreições populares. porque o quilombo era isso mesmo, era uma nação dentro da nação, era uma nação dentro do Estado. Só que essa era livre, essa era, se autodeterminava e tinha uma prática que passava pela solidariedade, que passava pela exclusão de alguns regimes, como, por exemplo, da escravitude. Ainda que isso não era puro, viu? Em quilombos havia também a figura do escravizado, para não fazer aqui romance. A gente não faz romance. Mas, via de regra, você tinha um encontro. Curioso, era uma maioria negra, com muitos indígenas, e uma minoria branca, que eram os brancos pobres, que eram, na verdade, os comerciantes. É quem levava os produtos do quilombo para a cidade, para as vilas, e das vilas para a cidade. Zumbi aparece nesse entorno. Então, Zumbi é a quarta geração de liderança do quilombo que demorou 105 anos. Quer dizer, é o quilombo mais longevo que a gente tem notícia, né, no Brasil. Então, ele atravessou todo o século XVII, inteiro. Você tem lá, a Cotirene, Ganga Zumba e tal, Dandara, Zumbi. Zumbi, ele vira um ícone para a gente porque ele estabelece como a luta na defesa do território quilombola como a luta da defesa da própria negritude, no quilombo ou fora do quilombo. Então, amplia a perspectiva. É o que a gente chama de consciência negra hoje em dia. Por isso que é Semana da Consciência Negra, Mês da Consciência Negra, o 20 de novembro, que é, supostamente, a data que Zumbi dos Palmares tivesse sido morto. Para a gente, Zumbi não morreu. Por quê? A consciência negra não morreu. Então, essa ideia de que onde tem um negro, onde tem uma negra oprimida, discriminada, sofrendo violência, então não acabou ainda o racismo. E aí, todas nós, todos nós, estaremos solidários nessa luta. Zumbi incorpora esse espírito que também é um espírito guerreiro. E muito interessante também é que Zumbi tem uma formação híbrida, né? quando o menino vai ser educado por um padre, ele aprende a ler e escrever para ensinar seus camaradas, como diz a música e como diz o poema. Essa perspectiva também é muito interessante, porque ele inaugura um tipo de liderança já brasileira, ele não é da primeira geração, dos africanos, então ele já incorpora elementos da brasilidade, e ele vai trazer esses diversos modos de fazer a luta. então você tem a luta tradicional da resistência com a guerra propriamente dita, mas você também tem a guerra do conhecimento, a guerra do discurso, a guerra do agenciamento de aliadas e aliados da luta que tradicionalmente não entravam, como estava dizendo, os brancos pobres, etc., como protagonismo das mulheres, né? Zumbi, então vai ter essa relação com Dandara tão específica que Dandara se alça como uma grande liderança, e isso tudo que é do século XVII são literalmente as bandeiras do século XXI, né? Inclusão de gênero, inclusão de raça, inclusão social, o diálogo a partir de uma cultura brasileira, mas reconhecendo a sua matriz, a sua origem africana, então Zumbi vai fazer essa luta com a lança, mas a lança também vai ser a caneta na mão de um negro que pode ter, como dizia a manhã minha lá em Salvador, o anel de doutor aos pés de Xangô, né? Ou seja, a gente sai de uma ideia de tradição como repetição do passado e entende agora a tradição como o manejo do conhecimento dos ancestrais para enfrentar os desafios do agora, do hoje. Então Zumbi para a gente personifica todas essas nuances e outras que eu não coloquei aqui. Então ele é um personagem histórico fundamental, mas sem dúvida nenhuma a gente transformou Zumbi no nosso primeiro grande herói. Não é o único, mas a gente teve essa sagacidade, né? Quando a gente olha os nomes das praças, das ruas do nosso país, é humilhante para o povo negro. É Duque de Caxias, é Diogo Jorge Velho, é os caras que mataram índios e pretos e tem os monumentos e a gente fica na escola fazendo homenagem a assassinos do povo brasileiro. Então Zumbi dos Palmares vai para outra linha. E o Luiz Gama acaba passando a margem desse processo também. Totalmente. Outra referência. Luiz Gama é um personagem muito mais próximo da nossa história, muito mais recente e é uma história simplesmente extraordinária, extraordinária. O Luiz Gama é um zumbi dos Palmares do século XIX. Então, você tem um menino negro que anda a uma distância que vai da cidade de São Paulo até Campinas a pé, que é exatamente isso, posso falar mais rapidamente do Gama? Fica à vontade. O Luiz Gama é outro personagem incrível, porque baiano que ele é, tem como mãe Luís Amarim, que é uma personagem que a gente não tem muitos elementos históricos de documento, mas a oralidade dá conta de que ela foi uma das participantes das muitas insurreições malês que teve na Bahia. Começou em 1805, 1810, 1815, 20, 25, até 1830 que foi o auge da revolta dos malês. E a Luís Amarim era uma insurreita, ela participou diretamente disso. Casada com um homem português, quer dizer, casada é até muito forte, com uma relação com um homem português, teve Luís Gama. Ela estava na luta das insurreições do Malê. Ele era um beberrão, ele se valia da herança que tinha, que pelo que a gente sabe era pouca, e gastou, torrou o dinheiro dele em bebida e prostituição nas ruas de Salvador e perdeu tudo que tinha no jogo, inclusive o filho. ele vendeu o filho para pagar a jogatina. A verdade é essa. E foi nessa que ele, o Luís Gama, começou de menino, nascido livre, então é o contrário, ele nasce um negro livre e se torna um negro escravizado. E aí ele já tem uma certa aptidão para as letras, já se percebe isso, eu não vou contar todas as, dá vontade de falar tudo. mas o que acontece é que ele vai para São Paulo e ele é tido como, ele é o filho daquela mulher, Luís Amarrim, que era uma insurreta, é dos baianos, dos malês, ele nem era malê para falar a verdade, né? Malê é uma... ele então é tido como marginal, um insurreto, um revolucionário, ele tem dez anos, velho, e ele é discriminado nas fazendas que ele vai passando, ele não fica porque assim, é o negro o problema, porque é o negro que luta. E nessa é que... Vai contaminar os demais. Isso era para todo o negro da Bahia, vamos dizer, que vinha nessa época porque tinha feito as insurreições lá. E aí ele vai migrando até que vai para essa fazenda em Campinas e aí cai nas graças, entre aspas, de um senhor de escravo, que não deixava de ser, que era letrado, que percebe que ele já tinha a vocação, porque já na Bahia ele tinha começado e ensina as letras a ele. E ele se desenvolve, se transforma num rábula, porque não existe a possibilidade de um negro de jeito nenhum ser doutor em direito ou qualquer outra coisa. Então, rábula é o que pratica o direito, mas não tem o título. E ele é impressionante, porque ele se liberta, então já é impressionante mesmo, ele faz a própria defesa, a própria peça judiciária que o livra da escravidão, ele consegue isso, mas ele liberta mais de 500 negros numa época em que isso era absolutamente impossível. o enterro do Luiz Gama, se alguém quiser saber, foi um dos maiores enterros da cidade de São Paulo em todos os tempos. Para ter a ideia de quem... Ele montou a imprensa, ele foi de partido, ele se candidatou, depois ele não foi aceito, ele saiu fora, ele incansavelmente, ele fazia gratuitamente a maior parte desses atendimentos, ele foi escritor, ele foi poeta, ele escreveu romance, ele fez poesia, crítica literária, jornal, com o quê? Qual era o apoio que o Luiz Gama tinha? Mínimo. Mas ele aprendeu a fazer uma coisa que ficou fundamental no país de hoje em dia, que é a negociação. Ele sabia... Ele tinha muita posição e aprendeu as artes de, digamos assim, de negociar sem abrir mão do princípio básico. Então, o Luiz Gama é essa personificação do espírito, Zumbi Palmares, agora já numa outra época e no caso dele no campo do direito, que é um campo tão importante para a gente. Professor, tocando aqui para a nossa cidade e para a atividade que nós vamos desenvolver nesses dias, e agora referindo ao sábado 19, fica a vontade para falar das atividades que serão desenvolvidas, dos lançamentos das obras que o senhor teve que produzir. Então, a gente está... É bom dizer que Paraná Bahia, aqui no noroeste do Paraná, é na região do Paraná a região que tem mais negros do estado. E na região sul, o estado do Paraná é a região que tem mais negros do região sul. Então, no sul do Brasil, o Paraná é que tem mais negros. E no Paraná, o noroeste é onde tem mais negros nesse estado. Então, nesse contexto, acontece aqui, aí a minha cola é essa aqui, na 26ª Semana da Negritude e a 16ª Semana África-Brasil. Então, é uma programação que se inicia hoje, dia 18, e vai até o dia 21, até segunda-feira. Para o dia 19, especificamente, a gente vai dar um curso que se chama Estética da Libertação Africano-Brasileira. Se trata de um curso, de uma discussão muito nova, não é nova no Paraná, ela é nova no Brasil, na verdade. Então, a gente está como que... A palavra não é inaugurando, mas é quase isso. Não é assim, está no movimento inicial de pensar, para além do que a gente já pensou, uma história africana e afro-brasileira, uma cultura africana e afro-brasileira. Eu trabalho nessas áreas que eu estou nomeando. Um direito africano e afro-brasileira, uma política africana e afro-brasileira, uma... Bom, já falei de história e cultura africana e afro-brasileira, uma filosofia africana e afro-brasileira. E nesse campo da filosofia africana, eu sou uma das pessoas que, aí sim, inaugurou o campo da filosofia africana no Brasil, que começou, um tempo atrás, alguns anos atrás, a fazer uma produção escrita sobre isso de maneira assertiva. dentro da filosofia africana. você tem vários ramos de conhecimento, como é próprio da filosofia. De novo, uma filosofia política, uma filosofia da história, uma filosofia ética, a ética, a epistemologia, tarará, e aí, pouco se desenvolveu na estética. Então, eu estou trazendo para Paraná, uma discussão absolutamente nova nesse sentido e que está em fomento no Brasil como um todo, que é essa estética baseada na filosofia africana, no continente, e na filosofia africana aqui, na diáspora. Então, o curso vai começar, na verdade, o curso começa hoje à noite, no dia 18, então, à noite, com o lançamento de uma coleção que tem o mesmo nome do curso, Estética de Libertação Africana Brasileira, que eu estou lançando quatro livros que estão absolutamente inéditos. Então, acho que o primeiro lançamento é aqui, justamente, como lançamento é aqui. E aí, o curso vai ser, em síntese, a apresentação dos conteúdos desses quatro livros, que são, o primeiro deles é Regime Ancestral, o segundo é Travessias do Sol, o terceiro, Poéticas do Movimento e Poéticas da Natureza é o quarto. O Regime Ancestral é justamente isso. Eu faço uma abordagem a partir da tradição do Ifá, que é uma das religiões de matriz africana, e aí eu queria fazer uma correção. Então, eu estou vindo como pesquisador da universidade, professor que sou, mas, assim, antes de ser professor, eu sou ativista do movimento negro, e comecei justamente aqui, em Paranavaí, com um movimento de juventude católica, então, com um grupo de jovens e tal, e aí, disso, a gente foi fazendo um grupo militância estudantil, depois sindicato, enfim, movimento negro, assim vai. Então, eu venho como ativista, eu venho como professor, e eu venho como babalaô, eu sou sacerdote das tradições de matriz africana, justamente do Ifá, que é essa que eu estou mobilizando para esse livro. Então, eu não venho só na condição de pesquisador, venho como ativista também, como quem participa, quem é na prática cotidiana do povo de santo. O regime ancestral é, vamos dizer assim, o marco inaugural dessa discussão do ponto de vista filosófico mais profundo, onde eu vou dar as fontes, os fundamentos dessa estética, que não é estética como leitura de obra de arte, como a gente estuda na academia, é estética como educação da sensibilidade, inclusive da sensibilidade antirracista, antistexista, e assim por diante. Depois, a travessia do sol, eu vou aprofundar isso a partir de histórias sagradas, então, assim como os gregos, os europeus fizeram filosofia se valendo de seus mitos, eu vou fazer filosofia me valendo dos nossos mitos de tradição africana. Então, eu conto três histórias de três orixás, Oxum, Obaluayê e Oxagian, e dessas histórias sagradas, eu vou discutir o próprio conceito de beleza. O que é beleza para a gente? O que é sensibilidade? Como é que eu posso pensar uma estética aliada a uma ética? Então, ou seja, como que há um paradigma ético, estético, justamente para a gente não cair nessa falta de sensibilidade que leva a racismo, que leva ao patriarcalismo, ao feminicídio, e assim por diante. poéticas do movimento, eu vou agora, ao invés de estar conversando com as religiões de matriz africana, eu vou conversar com a capoeira angola. Eu também sou angoleiro, sou aprendiz de capoeira, eu falo isso já há mais de uma... já devia não ser aprendiz, porque eu já tinha tempo suficiente para ser mais que isso, mas só sou aprendiz ainda. Então, eu sou angoleiro, eu sou praticante da capoeira angola e também pesquisador da capoeira. Então, eu vou mobilizar a capoeira como um sujeito que produz filosofia no Brasil há pelo menos 450 anos. E aí, eu vou trazer um dos conceitos principais que é a ideia do movimento. Ou seja, como o movimento é fundamental para qualquer pessoa, não só para capoeirista. É uma filosofia do movimento, propriamente dito. E na poética da natureza, para terminar o quarteto, a gente trabalha, coloca em questão ao próprio conceito de natureza. O que é natureza? É eu vou mobilizar a experiência africana, que é a mais antiga em termos de humanidades, que sempre foi uma experiência de natureza e não contra a natureza. E aí, a gente faz a crítica a esse modelo predatório com a natureza e um modelo sustentável com a natureza, que é o modelo africano e que é o modelo indígena. Então, a discussão passa por aí. E quem não tiver acesso a esses livros amanhã, ou melhor, neste sábado 19? Sim. Como adquiri-los se eventualmente houver um interesse, tem já uns contatos, a rede de acesso? Na época virtual, então, esses livros sairão primeiro. O contato vai ser com a editora, que é uma editora chamada Segundo Selo, em Salvador, que é uma editora negra. E aí, eu faço questão de lançar meus livros com editoras que tenham essa perspectiva. ou negra, ou de gênero, ou de movimento social. Eu nunca lancei um livro meu que não fosse assim, nunca. Eu sempre... Não é bom comercialmente, porque elas são pequenas, mas, politicamente, é uma afirmação dos nossos parceiros e parceiras, né? Então, eu vou deixar o endereço da Segundo Selo e qualquer pessoa interessada em adquirir o livro é só escrever para a editora. E pode, então, receber ele como e-book e também pode pedir impressão por demanda, ou seja, pede quantos livros quiser e a impressora, a editora imprime e manda pelo correio. E tem uma maneira outra também que vai ter o PDF e aí vai ter acesso, inclusive, free, gratuito. Primeiro, no nosso fechamento aqui da conversa, agradecer a disponibilidade do professor. Vá, Chico. Dizer que o tema tão sensível para a nossa brasilidade e poderemos ficar aqui aproveitando os conhecimentos do professor por muito mais tempo, né? Como há uma limitação aí de tempo, espaço, enfim, de demandas. Agradecer muito, muito obrigado por estar conosco no Diário Noroeste e deixar as nossas portas sempre abertas para esses bons debates e para que possamos contribuir para o desenvolvimento da nossa comunidade realmente da forma mais igualitária possível e que consigamos romper essas barreiras. Paranavaí, Paraná, o Brasil só tem a ganhar com o reconhecimento dos saberes e das práticas do povo negro aqui e fora daqui. Então, particularmente falando para Paranavaí, é uma cidade com potencial, bom, é polo regional, então ela é exemplo para muitas outras cidades da região e ela se constitui muito importante no Estado. Eu quero dizer que porque não são todas as cidades que tem uma associação de negritude da promoção da igualdade racial, como é a Ampir, aqui no Estado. Então, dizer para todos os leitores do Diário Noroeste, para todo mundo que, enfim, tem interesse nas questões sociais, como você disse, e mais especificamente nas questões étnico-raciais, de buscar a Ampir. Seria muito interessante que nessa matéria tivesse, então, os contatos, telefone, e-mail, enfim, não sei se tem site da Ampir, porque é uma referência não só para a cidade, mas para a região. Então, seria realmente importante para trabalhos nas escolas, para trabalho em empresa, para trabalho na sociedade como um todo, para os espaços de cultura, para os espaços de saber, porque eu venho para cá para fortalecer a Ampir. Esse é o meu objetivo, porque esse trabalho é coletivo, ele não é individual. Então, a gente vem para... Eu sou da Ampir, eu me coloco nesse lugar, então, sou um colaborador da Ampir e eu venho para reforçar o trabalho coletivo que já é feito aqui há muitos anos. Nós recebemos também nesse dia especial de debate sobre a cultura negra, a cultura brasileira, com o professor Celso José dos Santos, que é coordenador, presidente da Ampir e que tem uma vivência nesse movimento. Abri com uma conversa que vai nos remeter a um tempo passado, que é o seu avô, o seu Pedro, que sempre se dirigia aos mais jovens, inclusive, como meu amigo e de forma sempre muito respeitosa. Eu sou saudoso. Então, fazendo essa homenagem ao seu Pedro, seu avô, cumprimentá-lo e agradecer por estar conosco. Eu que agradeço a oportunidade desse espaço na imprensa para que a gente trate de um tema tão importante como a questão da negritude. Um tema que é relegado a segundo, terceiro plano num país que é majoritariamente da população negra. Então, quando a gente devia ser o centro de todas as atenções, a gente acaba sendo como o professor Eduardo falou, a periferia de todas as atenções. E a Ampire, ela nasceu com esse objetivo. Primeiro, a gente tem uma parceria muito grande com a PP Sindicato, com o trabalho que nasceu dentro da educação, dentro dos coletivos de combate ao racismo na escola, mas a gente entendeu que a gente precisava transcender as escolas, que a gente precisava discutir com a sociedade, discutir a cultura, discutir o esporte, discutir, a questão do espaço judiciário, etc. E a Ampire nasceu então dessa necessidade de nós fazermos esse debate ampliar. E estamos nessa sequência e realizando já a 26ª Semana Negritude, que nasceu antes, Semana Negritude nasceu antes da Ampire. Mas a gente assume esse legado com muita energia e estamos realizando essa semana e temos o prazer de trazer esse companheiro que veio da Bahia e prestigiar, lançar uma obra inédita aqui e um trabalho inédito para o Brasil aqui em Paranavaí e contar com vários parceiros, porque ninguém faz nada sozinho. Então, a Ampire tem uma parceria muito grande para estar realizando as suas Semanas Negritude com a PP Esticato, Núcleo Sindical de Paranavaí. Esse curso tem uma parceria com a Unespar que vai certificar, inclusive, em primeira mão, logicamente, com toda essa dimensão, hoje aqui vai ser só um aperitivo. O curso aqui é só um aperitivo. A ideia é que desses quatro livros, a gente, ao longo do ano, a gente aprofunde esses debates em mais quatro encontros. Se eles não forem presenciais, serão virtuais, hoje utilizando a tecnologia, mas isso já é uma parceria com a Unespar para a realização dessa semana. Também contamos com a parceria nesse ano da Fundação Cultural, do SESC, da Secretaria Municipal de Educação, do Clube do Professor, porque a gente tem uma programação que é bastante ampla, principalmente com as limitações que nós temos em Paranavaí. Há um pré-conceito com relação a uma entidade que integra negros e uma proposta de uma cultura negra, professor? Com certeza. Esse pré-conceito ele vem, de fato, bem antecedido. Porque, primeiro, as pessoas não querem reconhecer que existe racismo. Então, se não existe racismo, por que a gente vai criar uma entidade para criar racismo? Porque é isso que se diz. Não, você criou uma entidade para criar o racismo. Não, o racismo, ele existe. A gente não vai ao médico para curar uma doença que ela não existe. Então, se ela existe, é porque você tem que criar um mecanismo para fazer o enfrentamento. A ideia de criar uma associação negritude de promoção da igualdade racial, ela é justamente para que a gente primeiro, mais do que promover a igualdade racial, na realidade, para combater o racismo. Porque, para promover a igualdade racial, antes disso, a gente tem que combater o racismo. Porque o racismo é uma marca fundante do Estado brasileiro. Então, esse é um debate que a gente tem. Mas, ao longo do tempo, e até como uma estratégia de ação, você precisa juntar não só o povo negro, mas você precisa juntar todos os aliados que querem uma sociedade justa e igualitária, que querem combater essa forma de violência, de massacre, de morte contra a população negra, contra as mulheres negras. mas também isso transcende a violência contra a juventude, contra a mulher, contra o pobre, contra o periférico, contra todas as pessoas. Então, acho que esse é o desafio que a gente tem. Então, a gente tem organizado ao longo dos anos uma programação intensa que busca resgatar um pouco a culinária. Então, a gente tenta realizar todos os anos jantares afro-brasileiros para divulgar alguns elementos da cultura. Esse ano, nós vamos ter um mungunzá que alia um pouco da questão indígena com a questão africana, com a questão nordestina, com um pouco dessa miscigenação afro-brasileira. Então, vai ser a sábado à noite com preço bastante simbólico, R$ 20,00 o convite, é um preço que não paga o Marmitex hoje. Mas é justamente para a gente divulgar e ter um espaço de congraçamento com música boa, gente boa cantando, lá no Clube Professor, uma parceria. Nós temos, além desse trabalho importante que a gente está desenvolvendo aqui, o trabalho com o curso, porque nós entendemos que você precisa não só fazer a dança, a música, mas precisa encher o espírito de conhecimento. Então, você precisa de formação, porque a gente não fala do achismo, a gente tem que falar de conteúdo, e a fala do Duda mostrou, Duda bastante simbólica, bastante companheira do professor Eduardo. grande mestre, doutor, porque a gente precisa do conhecimento, mas o conhecimento não dá só na cabeça, ele está no movimento, está no corpo, está nessa malemolência ali. A gente tem uma parceria na roupa, no traje, tanto é que no domingo a gente vai estar na praça, junto com a atividade da música, que a Fundação Cultural está desenvolvendo ali com vozes negras, e depois com o sense que vai estar cantando lá o samba, nós vamos ter a nossa barraca com um pouco da estética, da arte, do empreendedorismo, estamos começando a chamar o povo negro que tem seu trabalho para aparecer, porque a invisibilidade, ela é muito grande. Então, os empreendimentos, da mesma maneira que você começou, que uma entidade negra, ela tem esse preconceito, acaba tendo também o preconceito da questão da beleza do vestuário. Eu costumo dizer o seguinte, que os institutos, os salões de beleza, eles fazem uma contra-propaganda, porque quando você olha a imagem que está nos salões, ela é uma imagem de pessoas brancas, mas nós temos um grande número de pessoas negras que querem se ver na sua estética, no seu penteado, no seu traje, e não se vê. Então, eles acabam não convidando. Como também nos estabelecimentos, você acaba muitas vezes não tendo o vendedor ali na frente. Já mudou essa realidade, tem mudado, mas acaba tendo lá no fundo, nem quem faz a limpeza, a faxina lá. Então, a gente precisa também ser visto, porque a gente quer ser visto. Então, acho que esse é um debate importante. E uma questão que a gente também tem consolidado ao longo dos anos é buscar o espaço de dar referência a personalidades negras, a pessoas negras que, por serem negras na sua história de vida, como o meu avô, um guarda de uma praça da cidade ali, ou uma dona de casa, uma cozinheira, um zelador, pessoas que normalmente não são nome de ruas, não são nome de praças, não são vistos ali e a gente precisa resgatar. esse ano o seu vadinho vai ser o nosso homenageado, então, um dos nossos homenageados é a professora Patrícia também, da rede municipal, então, e a gente tem uma parceria com a Câmara Municipal. Temos feito isso, começamos isoladamente, depois conseguimos um espaço na Câmara, conseguimos fazer com que a Câmara aprovasse no seu regimento interno, institucionalizasse esse título de personalidades negras, como a gente tem lutado ainda para ter o feriado em Paranavaí, mas a gente já conseguiu que a Semana da Consciência Negra e o dia 20 de novembro ele entrasse no calendário oficial do Paranavaí, então, nós temos uma legislação municipal, e esse ano com a Fundação Cultural a gente tem tido uma cobrança ali e uma parceria para que isso de fato entre no calendário, que a gente não precisa todo ano provocar. É que ele culmina logo depois do FEMUP, então, você sabe que tem uma função, porque o FEMUP ele é arrebatador, ele atinge todas as, ele mobiliza todas as atenções, mas a gente tem, esse ano, tem uma parceria muito bacana e de sucesso. E além de terminar isso com a parceria nas escolas, as escolas, por conta da própria lei 10.639, tem avançado e consolidado isso, mas tem muito, muito chão, muito chão para... Ok, professores, o senhor Eduardo, o senhor Celso, professora Simone. Eu queria pegar um gancho aqui, que é interessante, desses eventos, eu que sou da rede pública de ensino, que tem o corpo, tem o visual, tem o cognitivo, que é o conhecimento, tira do folclore, porque senão fica só igual o dia do índio, dia da bandeira, o dia da... Não, você trabalha todos e dá uma fundamentação, dá um significado, ressignifica esse saber e essa ação, senão fica só assim, ao 20 de novembro vamos fazer uma dancinha e está ótimo. É a importância de eventos assim, completos, que vai mexer com o corpo, mas vai mexer com o espírito também. É, esse é o nosso desafio. E é muito importante nós termos espaço na mídia, um espaço como o Diário do Noreste, que é um jornal de referência, não só de Paraná, mas de toda a região e do estado do Paraná, abrir esse espaço é dar visibilidade para um tema fundamental e porque se a gente não promover a igualdade, a gente vai promover o quê? A desigualdade? Vai continuar promovendo a separação, o ódio? A gente precisa de uma sociedade inclusiva, né? E se a sociedade não incluir mais da metade do seu povo, o que ela está fazendo? Porque nós somos mais da metade da população brasileira, nós somos no mínimo 40% da população de Paraná, no mínimo, esse próximo censo vai demonstrar que é muito mais. Por quê? Porque as pessoas, eu costumo dizer, Duda, que, e não é minha essa frase, mas no Brasil diz que as pessoas não nascem negras, né? Elas se tornam negras quando descobrem a sua negritude. E elas descobrem a sua negritude muito cedo, porque o racismo, ele é muito forte, né? E ele mostra que, ele quer mostrar que o seu lugar não é o local de direito. E a gente luta para o nosso local ser o local de direito, como o local da mulher é onde ela quiser, o local do povo negro é onde ele quiser, onde ele puder estar. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado, professora Simoni, professor Celso, professor Eduardo, e dizer que, do ponto de vista da comunicação social, que tem essa missão de fazer a mediação e aqui, algo tão sensível que é o conhecimento acadêmico e o conhecimento da rua e fazer com que isso se torne algo produtivo para o cidadão. É nessa perspectiva que o Diário do Oeste mantém as portas abertas e espera contar sempre com os senhores, com a senhora, tantas vezes, porém necessárias. Muito obrigado. Nós que agradecemos.